Essa coisa do certo e errado da religião sempre foi algo que me incomodou, eu sempre vi Deus muito acima do certo e errado, sempre vi Deus olhando o nosso coração e o nosso pensamento, então sempre que entrava um conflito tipo isso é certo, isso é errado, eu ficava...